Tórax. Tórax. Oi, oi, Mick. Você está no hospital. Quebraram seu braço. Delícia. Hospitais me deixam muito nervosa. Tem um cheiro estranho e fantasmas também. Você entrega para os guerreiros, né? Tenho tempo para descansar. Eu tenho um julgamento vindo aí. Eles podiam ter te matado, Mick. Eu não pedi isso. Eu só estava fazendo meu trabalho. Tem que ter outro jeito de fazer seu trabalho. Seguro, mas convencional. Eu sou muitas coisas, mas convencional não é uma delas. Já vou avisando. Não transforme esse julgamento em um circo. Haller? Andy, vai dar tudo certo, tá? Não se deixem ser enganados. Enxerguem através dos truques do Dr. Haller. A verdade. E aí, tá tudo bem? Tá. Sim. Com certeza vai ficar tudo bem. Se você se sacrificar demais por esse trabalho... Vai terminar sozinho. É um clichê hollywoodiano terrível. Ordem! Você é Mick Haller. Você ganha casos. É isso que vai fazer. Independente de quem tá defendendo. O júri chegou ao veredito? Chegamos, excelência. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti